Inscreva-se no canal e ative as notificações. Notícias falsas, eu procuro fazer um canal pautado no respeito a você, torcedor, com notícias filtradas, eu pesquiso para ver se é a notícia verdadeira, não posto notícias mentirosas. No vídeo passado eu postei que o Flamengo só vai fazer mudanças após as eleições, porque nenhum dos dois lados quer se arriscar. Quem está na situação não quer fazer nada para não favorecer quem possa ganhar as eleições. O clube está rachado, está dividido e quem pode entrar não vai fazer para não beneficiar quem está. Então quem sofre nisso somos nós torcedores. E eu tive algumas baixas, pessoas que saíram do canal e tiraram suas inscrições por eu buscar sempre trazer a notícia verdadeira, por a notícia real. Não trabalho com sensacionalismo, com fake news, com notícias mentirosas. Sendo assim o meu canal não avança, não aumento os números de inscritos, não atinjo o objetivo, mas vou continuar postando a verdade. Não vou fazer notícias falsas, não vou postar notícia falsa só para ganhar visualização e inscritos. Quero conquistar meus inscritos, minhas visualizações sim. Trabalhando com a verdade, postando notícias verdadeiras. Mais uma vez eu peço desculpa a você que clicou no vídeo para assistir, mas eu precisava da sua atenção para esse fato. Porque eu vejo canais que só postam mentiras, só postam fake news para que você acesse o canal, ele vai ganhar a visualização e você acaba se inscrevendo. O que beneficia mais ainda esses canais que agem de forma errada. É mentira quem tem canal no YouTube que diz que não é inscrito em outros canais. Eu pelo menos sou inscrito em todos os canais de flamenguista, até porque eu gosto de prestigiar, gosto de fazer o canal do irmão crescer, como eu quero que o meu cresça. Então, sendo assim, eu vejo muita notícia falsa. E o canal que eu vejo que tem notícia falsa, eu tiro minha inscrição. Não mantenho as minhas inscrições. Não vou citar nomes, vocês são bastante adultos para analisar, que não é possível. Se alguém nesse momento posta que o Flamengo está buscando, está querendo contratar, e é mentira, todo mundo sabe, e você acreditar, é muita inocência. Bom, aqui é o Histório Flamenguista, sem papar na língua. Espero que você, que gosta da verdade, se inscreva no meu canal, para a gente fazer esse canal crescer, esse canal cada vez mais ter voz. Se inscreva no canal, deixe seu joinha. Um abraço, Marcelo. Música 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 E a barra se importou, é o mundo sim components La re, la re, la re, la sina de fogo La re, la re, la re, la Zola